Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto aqui no meu escritório improvisado e continua a contar a gente crescendo para ver se eu daqui a uns 6 dias já consigo estar do outro lado desta parede vamos lá ver, vamos lá ver, por isso desculpem-me se houver aqui um eco se as coisas não estiverem 100% boas, mas realmente é temporário, ok? Então meus amigos, hoje vamos falar aqui de algumas coisas bem interessantes não só sobre os ETFs, como não poderia deixar de ser mas de um tempo específico muito importante onde nós podemos ganhar 50 vezes, 100 vezes, 250 vezes se aproveitarmos aquele ponto específico, tá? Então é sobre isso, e isso é uma coisa espetacular que eu tenho estado à espera já há algum tempo e que está à espera de acontecer, tá? Então, o que é que nós temos aqui hoje? Aqui, temos para já aqui o Bitcoin Halving Countdown ou seja, faltam menos de 3 meses para o Halving pelos vistos está previsto ser a 20 de Abril à meia-noite e 10 ou seja, de 19 para 20, não é? E o FT, por isso para nós aqui já vai ser quase de manhã e vai ser... e vai ser... e já está quase... e já está quase este período de tempo é bem estranho, digo-vos já, tá? É um pouco... como é que é de dizer? Umas vezes é bem... cai muito o valor quer dizer que o Bitcoin ainda pode cair mais outras vezes vai plano mas nunca é uma altura em que ele sobe drasticamente, tá? Apesar de se poder ganhar poder colocar as sementes para se ter rendimentos de até 250 vezes como eu já tive no ciclo passado seja como for eu quero chamar aqui a atenção há sempre muita gente nova e mostrar este gráfico, tá? eu entrei em 2017, tá? Então isto é o meu terceiro ciclo o Bitcoin é conhecido por ter ciclos de 4 anos em que tem um ano que vai assim a meio-gás depois bate o record e depois cai está a deep é queda depois há um ano de reset depois tem outra vez meio-gás bate os records então aqui é ATH quer dizer all-time high deep quer dizer queda aqui deve ser meio-gás não sei quem fez este gráfico e depois o reset, tá? então onde é que nós estamos? estamos em 2024 então o que nós estamos vendo aqui isto é só suposição ok? mas podemos comparar 2024 com 4 anos atrás ou seja, 2020 esta queda aqui foi do COVID e depois houve uma recuperação mas se nós eliminássemos o COVID e colocássemos isto a plano então podem ver que as subidas foi só quase no último trimestre de 2020 assim as subidas massivas tá? então foi mais ou menos isso que realmente aconteceu lembro-me perfeitamente e então é isto que nós podemos esperar para este ano e depois ter mais uma subida como 2017 2021 foi meio estranho tá? eu estou a esperar o nosso ciclo desta vez está muito parecido com o ciclo 2016 a 2019 tá? pode ser que seja 1, 2, 3 reset 1 1, 2, 3 então estamos agora no meio termo tá? então é isso amigos que é só para vocês saberem que depois vai chegar a altura de vender eu vou vos dizer que eu vou começar a vender aqui nesta altura não sei se vai acontecer não sei se vai ser assim eu acho que vai ser assim realmente como está aqui além disso é uma cópia deste aqui mas eu não sei e como tal eu decidi fazer DCA a partir daqui desta passagem aqui do final 2024 e começar a vender do Odésimos porque eu acho e está muita gente falando na internet já que para começar a vender nos outros ciclos eu nunca ouvi ninguém falar de ok vamos fazer assim para vender era tipo assunto tabu proibido ninguém falava disso mas eu mal eu comecei a fazer este vídeo eu comecei a fazer a falar sobre como comprar e já vai há mais de um ano né como comprar e que eu iria avisar como eu iria vender tá? porque é muito importante eu cá sempre o tiro pela colatra no último ciclo e não vendi aquilo que eu gostava de ter vendido e há um bilionário que eu não me recordo o nome diz que ninguém se arrepende nunca ninguém se arrepende de vender demasiado cedo tá? e eu lembro-me eu lembro-me sempre disso porque eu lembro-me de estar a vender algumas moedas assim puxa não queria nada vender e é difícil vender quando nós estamos no mercado fora de controle a subir 4 mil dólares por semana o Bitcoin e então é difícil pá mas mas tem que ser e depois nós vemos que realmente foi uma boa opção então é isso que eu vou fazer epá eu sei que a diferença de preço daqui para aqui pode ser monstruosa mas também puxa eu pessoalmente comecei a comprar aqui estão a ver aqui assim nesta fase então não me arrependo nada de vender aqui mas aqui ainda há ganhos brutais eu vou vender a maior parte das minhas moedas provavelmente até aqui até até metade de 2025 porque porque há muita gente falando de sair do mercado em 2025 no final então o que é que acontece e eu vou vos dizer porque eu tenho muito pouca audiência e por isso isso não vai afetar o mercado mas o que vai acontecer é que os espertalhões vão sair do mercado antes vão perceber que nós temos que nos adiantar à maioria do pessoal então se todo o mundo vai querer sair aqui nós temos que sair um pouco antes porque senão vamos apanhar com o crash e quanto mais gente sair ao mesmo tempo maior vai ser a queda Rui depois da queda e depois o que é que fazemos então depois aí a gente fala tudo um passo de cada vez muito bem ok então o que é que eu quero falar aqui quero falar sobre a perspectiva eu quero acima de tudo nestes momentos em que o Bitcoin está bem flat estive aqui está plano 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 agora e o mundo de cripto está um pouco para cima um pouco para baixo não há assim muito entusiasmo mas também não há muito medo não há medo nenhum está ali nos 50 avareza e medo está nos 50 52 então ninguém está com medo mas é preciso nós estarmos focados no nosso plano e a forma de estarmos focados no nosso plano é sabermos para onde vamos porque temos que ter o mapa da estrada que é o nosso plano e quando nós temos quando não temos um plano o plano é falhar vejam aqui o Nigentropic que disse assim será que o BTC acabou de chegar ao fundo do canto descendente num clássico throw over não sei traduzir isto se este é o caso então o BTC deve subir para 42 mil antes de fazer um novo teste aos 40,5 and then it should take off e depois deve levantar para alturas muito mais altas the bigger picture still por isso a visão global é muito bullish ainda então eu faço uma comparação este é o gráfico e depois tem aqui o gráfico aqui que é este aqui até parece uma cabeça e ombros duas vezes mas ele diz isto mas é assim para mim quando eu olho para isto está assim está decrescente não estou aqui a ver assim nada bullish eu acho que vai pode descer acho que pode descer dito isto é assim eu comprei aquilo que tinha para comprar há dois dias atrás não sabia não sei o que é que vai fazer ele está aqui estável a rondar os 40 mil um pouco abaixo dos 40 mil vamos ver o que é que dá até a decrypt diz a mesma coisa bitcoin está preparado para outra corrida se o fed cortar as taxas mas amigos vão ver como este pessoal olha muito mais para a frente porque as taxas de juros é só para dia 1 de março ainda faltam 5 semanas mas eu sei que a maior parte dos investidores não tem o desenvolvimento pessoal de colocar o dinheiro e deixar para lá então isso faz com que haja muita angústia muita ansiedade e é isso que eu estou tentando tirar de você vão ver como estas pessoas olham para dia 1 de março não estão olhando eu falei muito nisso no vídeo de ontem não estão olhando para agora é o que eu estou olhando também o que vai acontecer no futuro porque o preço de hoje significa ou representa aquilo que as pessoas estão olhando para o futuro é o valor precificado do que vai acontecer no futuro tenho aqui outra outra isto é o arco-íris ia dizer o rainbow o arco-íris do BTC ontem eu mostrei comparando com o desenvolvimento e a aquisição a aquisição não a adoção da internet hoje temos aqui este índice podemos chamar um índice que é o indicador é o indicador o indicador do arco-íris e nós estamos aqui e neste momento ele diz assim agora novidade a 39.600 o Bitcoin está dentro dos saldos região está dentro da região dos saldos do arco-íris é verdade estamos mesmo ali na pontinha isto vai crescer tanto é uma coisa vai ser a loucura vai ser a loucura então aqui quando está nesta cor é fire sale fire sale é saldo e na verdade acho que estamos exatamente nesse valor se eu for aqui ao CoinMarketCap podemos ver por acaso subiu olha subiu desde que comecei a fazer o vídeo estava a 39.600 deu aqui uma subidinha de 0.30% estão a ver é isso então porque estava mesmo neste valor e por isso é que eu só fui confirmar mas subiu subiu e está aqui outra é assim o Bitcoin a corrente trajetória do Bitcoin está próximo da perfeição total sem e os gráficos não sabem o que é que se passa no no ambiente vai geopolítico de cripto o medo e o medo da perda que estamos a ver no mercado é que está completamente injustificado porque é exatamente exatamente igual exatamente igual exatamente igual amigos e este aqui é o halving está Abril 2020 pelos vistos vai ser 20 de Abril Rui é exatamente nessa altura neste momento sim mas há sempre umas alterações pode ser alguns dias inclusive que tem a ver com a mineração dos blocos etc às vezes vai um pouco mais para a frente outra vez às vezes vai um pouco mais para trás vamos ver mas vai ser ali mais ou menos ali naquela naquela altura então estamos e reparem enquanto os que estão com medo de vendem as baleias continuam a comprar no meio do novoeiro da correção do mercado as baleias do bitcoin não estão desacelerando elas continuam acumulando mais bitcoin de facto houve um aumento notável nos jogadores maiores 46 novas entidades agora possuem mil bitcoins ou mais marcando um aumento de 3% em apenas duas semanas é aqui a parte verde enquanto ele desce pessoal a encher as algebeiras os bolsos então é isso é isso e nós temos que copiar estes caras não estou dizendo que estou comprando bitcoin porque já não estou há muito tempo mas é isso que a gente tem que fazer é encher as algebeiras copiar na verdade é copiar os bilionários quem tem mil bitcoins de estratégia que é bilionário tem muitas outras coisas também e aqui é o comportamento do bitcoin 80 dias antes dos halvings em 2016 estava abaixo 62% do seu valor máximo em 2020 estava 52% abaixo do seu valor máximo e em 2024 42% abaixo do seu valor máximo então nós estamos adiantados nós estamos adiantados e o mais interessante aqui é que parece que a volatilidade do bitcoin está decrescendo 10% ao ano não é incrível 10% 62% 52% 42% então esta volatilidade está a extinguir se calhar para o ano para o próximo ciclo será de 32% será? não sei se calhar nem vai haver ciclo pode ser o último grande ciclo então é brutal e se nós olharmos aqui aqui tivemos o covid foi mesmo antes do halving aqui teve uma subida doida vamos ver e depois caiu mas aqui também caiu um pouco e está previsto cair um pouco também é o normal ok? bom amigo já agora antes que eu me esqueça subscrevam o canal ajudem o não subscrevam o canal porque eu coloco aqui todos os dias vídeos isto é o calor está um calor aqui enquanto eu não tiver o meu ar condicionado é o meu escritório não acredito mas está quase então esmaga o botão de curtir ajudem-me o canal ajudem-me a crescer a chegar a mais pessoas subscrevam o canal porque todos os dias eu coloco aqui um vídeo às 18 horas de Brasil e 21 horas de Portugal na verdade estou à espera de ter ali o meu escritório para começar a fazer ao vivo em alguns dias vou começar a fazer isso mas para mim é preciso do escritório organizar-me tenho muita coisa para trazer de Natal que eu estou no Rio Grande do Norte para aqui que eu estou 2 horas do Rio Grande do Norte e então quando eu tiver isso organizado vou começar a fazer as lives ali a partir do escritório ok? então é isso continuando e já agora entra também no nosso grupo do Mentes Milionárias aqui do Telegram está aqui por baixo é grátis qualquer pessoa pode participar é um ótimo sistema de sistema vá grupo de apoio qualquer pessoa pode perguntar responder participar e as pessoas se interajudam lá é espetacular temos mais de mil membros já ok? e chegámos e chegámos ao ponto que eu queria partilhar com vocês eu já tinha falado disto levemente noutros vídeos mas tive acesso a este gráfico e este gráfico mostra exatamente o que é então eu vou falar sobre como é que eu ganhei 250 vezes sobre o investimento que eu fiz tá? então em 2020 mais ou menos já vou dizer em que altura 2020 eu fiz um investimento de Matic tá? de um determinado valor independentemente do que eu coloquei foi algum dinheiro e foi algum dinheiro mas foi baixo foi pouco foi muito pouco e imaginem que fossem 10 dólares vezes 200 ou 10 reais ou 10 euros vezes 250 ele passaria para 2500 tá? se eu tivesse metido 100 ele valeria eu teria vendido 25 mil ok? então é é um valor muda vidas porque se uma pessoa mete mil reais ou mil euros vezes 250 ops 250 assim fica com meio milhão então são investimentos que mudam a vida tá? e vou-vos dizer eu como não estava fazendo vídeos nessa altura ia vendo a informação todos os dias desde o dia do Covid em que a Organização Mundial de Saúde definiu que havia uma pandemia eu foi quando eu fui correr comprar mais Bitcoin investi tudo o que eu tinha na altura porque nós devemos comprar quando há sangue nas ruas quando está todo mundo vendendo quando está todo mundo em pânico foi exatamente isso que eu fiz enquanto estava tudo estava tudo a arder eu entrei no prédio em chamas foi isso que eu fiz tá? então o que eu fiz foi comprar entre outros projetos que eu já não me recordo quais eram os outros mas eu lembro que coloquei o mesmo dinheiro em 10 moedas diferentes tá? 10 moedas e uma delas foi Matic e no Matic eu comprei aí a 3 centavos e vendi quase a 2 dólares e quando um dia fui ver o valor porque eu não sou pessoa de andar a ver todos os dias nem pensaram na altura nem sequer fazia os vídeos uma das razões por qual eu tenho um canal hoje é para eu estar bem focado no mundo de cripto para estar bem informado para ter a obrigação de todos os dias vir aqui e partilhar com vocês todas as novidades importantes e por isso e por isso poxa fiquei doido fiquei doido então foi brutal então essa foi uma das razões as outras moedas eu ganhei apenas 4 vezes quando eu digo apenas claro é muito bom ganhar 4 vezes sobre um investimento 400% poxa mas quando uma pessoa ganha 250 é extraordinário não é então essa essa é a capacidade do mundo de cripto poder transformar completamente a vida financeira de alguém porque você mete mil mil reais ou mil dólares ou mil euros e transforma aquilo em 250 mil essa é que é mas é preciso ter sorte então quando é que há esse período é o período de lançamentos de novas moedas e aqui eu posso vos mostrar estão a ver Matic foi lançado em abril de 2019 eu só comprei em 2000 agora olha agora não me lembro não me lembro quando eu comprei ok todas aquelas 10 moedas não é pá não consigo dizer não me lembro a Luna julho de 2019 e temos aqui este é o Halving o que é que acontece muito novo projeto ele não é lançado no bear market vão perceberem que o pessoal está desligado não há muita gente prestando atenção aos ecossistemas aos tokens etc o grande mercado está de fora e por isso eles acabam esperando para chegar a melhor altura para poder lançar o projeto e isso normalmente é à volta do acontecimento do Halving e por isso é que nós podemos ver aqui Axie Infinity em Abril de 2020 a Solana em Abril de 2020 a Sand em Agosto de 2020 a Cinco Rib não a Chib Cinco Rib a Chib Agosto de 2020 e a Chib até teve um percurso bastante curto a nível de subida o seu All Time High já foi há muito tempo a Vax também Gala também não quer dizer que haja muitos outros projetos a serem lançados ao longo do tempo mas os projetos perto do Halving têm a mania de fazer 20 vezes 50 vezes 100 vezes 200 vezes o problema é que nós não sabemos quais são e o outro problema é que há muitos projetos a serem lançados mas nós temos que estar atentos então temos que estar atentos a quê? e você tem que estar atento também a todas as informações que se passam no espaço é se estão a ser lançados projetos novos e as características dele cuidado que nem todos os projetos que são lançados a grande maioria não são bons e não estou falando de MIMES nós temos aqui a Chib mas eu não sou especialista de MIMES e este canal nem sequer é muito dedicado a isso mas eu falo mais de projetos tecnologicamente bons com soluções etc como são os que estão aqui também e então é isso amigos então o Halving este período é onde nós podemos investir e no ano podemos ter rendimentos de 100 vezes 200 vezes e até 250 vezes como eu tive a sorte de ter um desses projetos por outro lado também são projetos altamente arriscados porque o valor de mercado pode ser muito baixo e por isso a probabilidade de ir a zero também pode ser grande não existe grande recompensa sem grande risco é uma lei natural dos negócios então é isto que eu queria avisar hoje acho que é espetacular entre outras coisas ainda não acabei este é só mais um tópico também para quem está fazendo stacking em Celestia pode receber airdrops no valor de 80 centavos a 1,6 dólares por cada Celestia que você tenha em stacking então pode ser muito dinheiro que você possa ter aqui e ainda há muitas outras sem serem stacking veja bem eu estou analisando ainda algumas algumas formas de ganhos aqui não consegui fazer aquilo que eu queria fazer devido às minhas mudanças mas muito em breve eu também irei participar e poderei partilhar com vocês o que é que se pode fazer mas no nosso grupo do Telegram tem-se partilhado muita coisa muito conteúdo lá de que permite já muitos membros fazendo qualificando-se para os airdropos também uma coisa muito interessante foi que a Bitwise tornou-se o primeiro ETF dos Estados Unidos a publicar os seus endereços bitcoins do ETF agora qualquer pessoa pode verificar os seus holdings o que eles têm e os fluxos diretamente na blockchain onde e assim existe uma transparência na blockchain e isso é fundamental para a filosofia do Bitcoin e eles estão muito orgulhosos de conseguir fazer isto vá então o que é espetacular foi que realmente eles fizeram isso partilharam o endereço e sabem o que é que aconteceu foi incrível houve 10 pessoas a mandar doações no total de 268 mil satoshis no valor de 107 dólares e diz aqui inumerosas grujetas have been in domination têm sido enviadas de 42 mil a 6 mil e 900 satoshis satoshis então está aqui é assim isto é loucura o mundo tradicional bancário deve ficar doido com isto e agora reparem bem isto nunca deve ter acontecido os caras já sabem são todos formais e agora de repente apanham com estes malucos todos a mandar-lhes NFTs isto são dos ordinales então enviaram-lhes 10 mas ok isto são satoshis isto vale dinheiro então pensem lá numa coisa o contador o contabilista vai tratar das coisas tem o pessoal enviar dinheiro para para os ETFs tem a quantidade de bitcoins que tem que bater um para um no dinheiro dos investidores mas depois tem estas entradas de dinheiro que não há justificação são doações nunca na história de certeza da banca houve alguém fazer uma doação para um sistema financeiro então estão mandando satoshis estão mandando satoshis para lá e até vos vou dizer uma coisa agora de repente lembrei-me isto até podem ser NFTs maliciosos para poderem roubar o conteúdo da carteira nunca se sabe cuidado nunca se sabe mas pronto se calhar sou eu que sou muito maldoso mas não sou a ver tanta tanta fraude aí e o Eric Balchunas até disse tenho muita certeza que isto é a primeira vez que acontece nos ETFs alguém é doar bens para o fundo o que agora coloca a bitwise o que agora está na posse da bitwise nunca há um momento aborrecido eu juro pronto eu tinha que partilhar isto tinha esta parte agora falando de outra rede que eu não tenho falado muito neste ciclo que é a Polygon então a Polygon o que ela vai fazer agora vai fazer um upgrade à sua rede até agora eles tinham dois paradigmas com quem eles estavam trabalhando a monolítico e modular e agora vão adicionar o aggregation agregação que é uma nova solução que combina os benefícios destes dois destes dois designs e unifica a liquidez através de uma crosschain isto é muito difícil traduzir às vezes aqui os termos técnicos através das redes unifica a liquidez através de uma prova ZQ segura segura e quase instantânea através das redes por isso parece uma coisa muito boa aquilo que eu tive a ver é muito mais fácil para mim entender as coisas em inglês mas depois para traduzir fica difícil então a Polygon não está parada apesar de ter estar a passar o início do bull market em que não tem uma explosão nada assim acontece a nível de preços eles continuam trabalhando escalando e eu acho que eles têm muito futuro e isso vê-se aqui estive aqui a partilhar isto aqui e isto pessoal é muito importante que é o número de pessoas que estão escrevendo código para cada ecossistema em 2023 a Ethereum bate todos depois temos a Polygon aqui com 6200 temos outras redes tudo em molho temos a Solana também 4705 e depois BNB e por aqui vai então é assim quando vocês têm uma rede em que só tem 3 ou 4 programadores a postar código é muito mal estão a perceber é muito mal eu já fiz aqui análise de moedas que tinham exatamente 2 programadores ativos então isso é uma rede que está morta porque é assim se não há upgrades a plataforma desaparece é a mesma coisa de você pensar no Instagram sem novas características ou o Facebook sem novas características ou mesmo o YouTube aqui sem novas funcionalidades e melhorias um programa nunca está pronto é eternamente melhorado à medida que os usuários vão evoluindo vão encontrando novas características que podem ser implementadas e por isso tem que haver programadores e a Polygon nesse aspecto está muito bem posicionada ok e agora chegamos aqui à Solana a Solana também tem muitas novidades que é o lançamento de 13 extensões do seu token com muita coisa seja transferências confidenciais taxas de transferência metadados KYC que é o Know Your Customer ou seja a identificação do usuário no próprio token da Solana e muito mais coisas que estão aqui então isto pode ser espetacular não se sabe ainda os detalhes se é que cada token da Solana vai permitir colocar todos estes dados se são alguns mas isto vai permitir à Solana ter contratos inteligentes fazer a tokenização de tudo ou seja a tokenização dos bens do mundo real vai permitir fazer muita coisa então esta a comunidade está super entusiasmada os fãs todos está tudo doido os programadores os desenvolvedores então isto são mega notícias tem estado a trabalhar muito bem agora para este bull market de certeza e podemos ver que a Solana vai realmente bombar neste bull market outra coisa incrível no ecossistema da Solana é o token da Helium a solução de internet descentralizada da Helium começou a ser usada pela gigante telecom telefónica o que é que eles dizem aqui dizem aqui que a Nova Labs fez uma parceria com a telefónica para fornecer hotspots wireless que são incentivados por tokens criptos na Solana no México ou seja por isso quando você tem um hotspot da Helium acho que você ganha tokens da Helium porque eles falam aqui with tokens crypto tokens on Solana mas não é você não ganha tokens da Solana quando você tem um hotspot Helium você ganha tokens Helium é uma solução espetacular aqui no Brasil o centro de São Paulo tem algumas regiões do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro também estive vendo o problema é arranjar massa crítica para isso mas é uma solução incrível grátis não é porque você conecta-se ao Wi-Fi da Helium e usa a internet e isto é brutal é brutal porque é grátis porque quem tem usa isso gera tokens Helium depois pode vender já pensei muito em ser uma das soluções de mineração ser isso mas se não há usabilidade ou seja não há usuários para quê? para quê ter? porque é preciso ter pessoas que queiram usar para você ganhar tokens então é uma pescadinha de rabo na boca ainda estou a analisar isso para minhas próprias soluções aqui quando eu começar a fazer as minhas minerações daqui a um ano mais ou menos quando o bear market chegar tenho que me entreter com alguma coisa não é? também para terminar temos aqui a lista das 14 empresas com mais Bitcoin e temos porque porque houve várias pessoas que me disseram que a Tesla já tinha vendido o Bitcoin eu queria partilhar com vocês ainda a Tesla ainda tem 10.500 então apesar do do Elon Musk falar muito que não eu não estou muito interessado no Bitcoin a Tesla possui ele já disse também que a SpaceX também possui mas como é empresa privada não sabemos quanto tem e temos aqui a Coinbase que possui 9.181 e cada vez tem menos cuidado que isto também tem a parte dos clientes não é da própria Coinbase mas o número está caindo à medida que os ETFs vão comprando por trás do balcão então é só uma questão de tempo amigos uma questão de tempo então espero que tenham gostado do vídeo de hoje se sim esmaguem o botão de curtir considerem subscrever ativando o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu coloco aqui todos os dias às 18 horas de Brasília 21 horas de Portugal e até amanhã ao próximo vídeo que tenham resto de dia fantástico tchau 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 tchau